Boa tarde, gente. Onde nós estamos hoje? Olha onde nós estamos agora, o Prado de Berlim. É isso aí, olha. Que lindo, olha. Aqui é um lugar de campo, olha. Olha a gente acampada, tá vendo? Correiros, correirais. Olha, olha. Aqui, nós vamos agora dar uma voltinha neste mar, para vocês verem ver que mar, olha. Ai, olha. Hoje, nós estamos aqui na praia, para desabar. Salvador está bem aqui, na frente de nós. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha, gente. Olha. Olha, limita, olha. Olha. Olha, olha. Olha, olha que não é isso, olha. Eu nunca fumo mais. Olha, olha. Olha. Olha, olha. Olha, olha. Olha, olha. Não, só tem onde a menina tá. Não, não vai pra lá não, vem pra cá essa menina que tá puxando, querida. A areia puxa, vem pra cá, vem, vem aqui puxa, é lei, é lei, isso puxa, querida, tá, vem? Vamos ver, gente, tá aí? Uma zaule pra você, nossa, desse lugar das grandezas de Deus, certo? Eu tenho que agradecer. Obrigada, Senhor, lindo, vivo.